Yeah, que a degusta da massa de graça, coloca as amigas na festa Hã, várias delas se passa, pra sentir o volume da peça Hã, eu não era vilão, quando eu virei coringa, ela mudou a conversa Hã, a nova tá quietinha, se precisa ela se manifesta Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Pra cá, vida, pra cá, vida Primeiramente, agradecimento aos irmãos Não tenho nada a dizer, só gratidão Eu lembro da primeira vez que eu colei nesse morral Quando Cauê, um pé, um bar, fica ainda era no vão E eu nunca tinha chegado numa final E eu nunca tinha conseguido ganhar moral E eu nunca fui MC assim tão legal E hoje eu sou mais antigo que os Nandertal E eu vou vir representar a Leste Quem conhece o que tu sabe é que é só cava da peste Por isso, eu mandei esse verso louco E não valeu a pena se eu não acabar batalha roto Mas sabe que eu vim fazer minha função Eu sei que batalha é mais do que ser campeão É pra passar sentimentos também do coração Pode ser da alma, do espírito, do espirão Ou dos pais, dos avós Fiz a voz, tava a voz Só temos que saber que a rua tem voz Porque eu sei que cada um tá preso em sua mente E eu tô aqui pra dizer cês não estão a sós Enquanto o rap existir, eu vou tá aqui Enquanto vocês fiel, eu vou fazer meu free Enquanto eu fico eterna, eu não vou cair Eu vou me arrastar, mas não vou parar Prometo em ti, eu falo em si Falo de Deus, falo dos meus Por isso eu não meto o caô Não vou esticar as ideias Só vou empanchar gratidão e amor E todo o meu agradecimento aqui quem colou Batalha do Oeste, uma mulher trincheira Só sobrevive quem manda a trincheira Batalha do Oeste, uma mulher trincheira Só sobrevive quem manda a trincheira Ô, 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 ô Aê, barilha, gratidão, todo mundo que colou Muito barilho pra todo mundo que colou Aê, você então foda Você então fica Já em pra outra batalha, tá vendo a batalha da Helena Tá ótimo, o Jardim e a Helena, vocês tão buscados Aê, um milhão de leques Se precisa ela se manifesta Alô, alô, crcrcrbá Dois para o alto pros que já morreu Essa fagulha é pra chegar no céu Eles veem que os fiel aqui não esqueceu Alô, alô, crcrbá Não sou o crime, mas ligo os final Corrente, diamante no dente